É importante que a gente se dê conta de que nós somos seres de linguagem e que as nossas falas produzem efeitos nos outros. E elas, nesse sentido, também afetam as outras pessoas. Quando a gente fala alguma coisa, a gente não apenas realiza, como diz o Walsh, a gente realiza certas coisas, como por exemplo, casar. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala qualquer coisa, nós estamos sempre afetando as pessoas. E o fato de nós afetarmos uns aos outros com as nossas palavras, isso significa que nós somos seres envolvidos, engajados ética e politicamente na vida dos outros.